Preciso correr, eu fui no mercado comprar algo para comer Vou comprar o que? Dinheiro não tem Tem que ser algo barato que me renda bem Essa é da boa, olha os policias não corra Bora encosta a porra, de boa, de boa A mão na cabecinha, vai abrindo logo suas perninhas Que porra é essa? Isso é farinha que eu fui comprar No mercado para a manhinha, fica paradinho Vai levantar pra seu vagabundinho Isso é tráfico, seu espertinho Por favor senhor, deixa eu ligar aqui pro meu parinho Vagabunde, eu vou tirar foto do seu rosto Você vai pra Febem Lá na Febem os cara vão comer meu rabo Vem, vem, vem É isso aí galera, marca aquele amigo Que a polícia não aguenta ver Que vai logo abordar, vou pai É o Oxi que viaja de novo E se você já conhece nosso trabalho Já vai deixando o like Vem, vem, vem Vem, vem Vem Obrigado.